Item 7, processo 48.500, 25, 42, 2011 e 73. Solicitação de exclusão da companhia de eletricidade do Amapá do leilão de energia nova A-5, 2010, requerida pela empresa SE Participações SA. Diretor relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. Por não ter constituído as devidas garantias financeiras, a CEA não assinou os CCARs decorrentes do leilão A-5, 2010. Após o atraso para assinatura dos contratos superar um ano, a SE Participações SA, que negociou energia origina da UHS Santo Antônio do Jari, solicitou a exclusão da CEA do certame e o rateio da correspondente energia, no total de 19 MW, aproximadamente. Esse rateio entre as demais distribuidoras participantes do certame. A propósito da alocação do montante de energia adquirido pela SEA no referido leilão, a SEA sugeriu que fosse permitido aos agentes vendedores a redução do volume negociado no certame ou promovido o rateio entre as demais distribuidoras na proporção da energia por elas adquirida. Notificadas, a SE Participações SA informou não ter interesse na redução do volume negociado e a companhia hidrelétrica Telespires declarou interesse na redução de montante correspondente à participação da CEA no rateio do lance submetido pelo agente. Em estado a se manifestar, a CEA quedou silente. Em 23 de janeiro de 2013, a companhia hidrelétrica Telespires informou que o impasse na celebração do CSR com a CEA impede a liberação de créditos de R$ 57 milhões pelo MNDES. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Aline Farias, representante da companhia Telespires. Bom dia, senhores. A sustentação da Telespires aqui visa ratificar a importância da deliberação desse processo o mais breve possível, tendo em vista o impacto que a ausência da assinatura do CSR e da CEA vem causando no empreendimento. Aqui a gente colocou um histórico muito breve. A UHE Telespires foi declarada vencedora no leilão a menos cinco de 2010, tendo vendido o montante de 778 MW médios e deste, um pouco mais de 15 MW médios, foi destinada à CEA. O início do suprimento previsto para 1º de janeiro de 2015 e a operação comercial, de acordo com o contrato de concessão, de forma escalonada, é a primeira unidade geradora em 30 de abril. De acordo com o cronograma divulgado no edital, já republicado algumas vezes, a previsão de assinatura do CSR seria 27 de abril de 2011, tendo sido assinado o CSR, com exceção da CEA, no dia 2 de setembro de 2011. Em 15 de outubro de 2012, a ANEL enviou o ofício 01, pedindo manifestação quanto a interesse na redução do número de lotes ofertados por ocasião do leilão nº 4 de 2010. A UHE Telespires se manifestou em 5 de novembro, confirmando o interesse pela redução desses lotes, correspondente a um pouco mais de 15 MW médios. Em 11 de dezembro de 2012, o processo foi pautado na reunião de diretoria, com o voto do diretor-relator, propondo a redistribuição dos lotes da CEA, entre os demais compradores, no entanto, foi retirado de pauta. Preocupada ainda com a situação da questão do financiamento do BNDES, em 23 de janeiro, nós enviamos uma nova correspondência, reafirmando o interesse na redução do número de lotes do referido do leilão, e enfatizando os prejuízos no financiamento do projeto e solicitando a brevidade da deliberação. O financiamento do BNDES foi dividido em subcréditos, de modo a viabilizar a liberação de algumas parcelas, e que não ficasse 100% comprometido por conta do CCR e da CEA. Hoje, existe um subcrédito de mais de 57 milhões, que serão liberados pelo BNDES, mediante a apresentação de um CCR assinado com a CEA, ou com outra distribuidora, no montante correspondente. Aí embaixo, a cláusula do contrato em que o BNDES impõe essa condição. Então, por essas razões, a gente solicita a deliberação do processo. Obrigada. Curadoria. A procadoria opina pela admissibilidade da proposta, que tem previsão no edital do leilão e também nos CCRs. na linha do que já foi deliberada em outras ocasiões. Bom, aqui no primeiro capítulo da fundamentação, eu menciono os precedentes em que nós excluímos a CEA do segundo LFA e também do A-5 de 2011. E com base nesses precedentes e também a partir da premissa de que a não celebração dos CCRs prejudica a obtenção de financiamento dos projetos de geração, a CEA recomendou a exclusão da CEA também desse leilão. Aqui, na sequência, eu faço uma análise do protocolo de intenções que foi apresentado pelo governo do estado da Amapá, CEA e Eletrobras, com um anúncio de algumas ações que seriam destinadas a sanear a CEA. Foi apresentado também um plano de contingência pela própria CEA que desenha um panorama distinto do atual. No entanto, o atraso na assinatura dos CCRs já supera 26 meses e é motivado exclusivamente pela incapacidade da distribuidora de reunir as condições necessárias para construir as garantias financeiras atreladas a essa contratação. Nesse contexto, não há mais razão para prologar ainda mais a situação atual em que o atraso na celebração dos CCRs prejudica o processo de financiamento dos projetos com repercussão negativa no cronograma de implantação das usinas e na expansão do Parque Gerador Nacional. Por último, eu analiso as alternativas de alocação dessa energia que passa a ser descontratada da CEA. A companhia Telespires manifestou interesse em reduzir o volume negociado no leilão no que diz respeito ao montante adquirido pela CEA e essa havia sido uma sugestão da SEM. Permitir redução de montante correspondente à participação da CEA no rateio do lance submetido pelo agente vendedor reduziria os impactos da exclusão da CEA sobre as demais 27 distribuidoras que participaram do certame. Ocorre que, no caso concreto, a proposta de rateio do montante de energia relativa à declaração de necessidade de compra da CEA entre as demais distribuidoras, na proporção de energia por elas adquirida, é mais vantajosa do que a redução do montante comercializado pelo agente vendedor. Isso porque o preço da energia vinculada aos CCRs da Telespires é de R$ 58,35 megóte hora, o menor preço de energia nova negociada em leilão. O montante de energia associada à proposta de redução é inferior a 4 megóte hora médio, o termo inicial da execução dos contratos é de janeiro de 2015 e o período de suprimento dos contratos é de 30 anos. Por ser pouco expressivo, esse volume de energia ser rateado entre as 27 distribuidoras, ainda que ocasionem em primeiro momento sobre a contratação das distribuidoras envolvidas, pode até janeiro de 2015 ser acomodado em termos de nível de cobertura contratual, o que permitiria a essas distribuidoras perceber os benefícios tarifários advindos do aumento da energia contratada da OHA e a Telespires. Do exposto se considerando que consta o processo em tela, voto por excluir a CEA do leilão A-5 de 2010, ratear o montante de energia relativa à declaração de necessidade de compra da CEA no leilão A-5 de 2010 entre as demais distribuidoras, na proporção da energia por elas adquirida, e reconhecer como involuntária eventual sobrecontratação decorrente do referido rateio, desde que observado pela distribuidora o dever de máximo esforço para a adequação do seu nível de cobertura contratual. É o voto. Em discussão, Sr. Julião, não sei se você se lembra, nos últimos leilões nós não temos permitido a CEA participar, não. Nos últimos leilões de energia, nenhum, né? Não. E segue dessa forma, né? Segue assim. Ela participou só desses três... Só desses três que acabou tendo que chegar a essa decisão. Talvez aqui coubesse a gente, de alguma maneira, provocar o Ministério para que a gente veja uma forma de resolver a questão do acesso ao ponto de vista de suprimento, né? Porque está se aproximando a interligação, na medida em que ela não tem contrato no ambiente regulado, pelas razões que conhecemos, vai ter que ter uma solução estrutural diferenciada para a CEA, né? Então, chega o processo, alcança lá a interligação, ela não tem contrato, vai ficar exposta, enfim. Tem também lá as dificuldades dela poder ser registrada lá na CCE, né? Dada a sua condição de não ter contrato de concessão assinado. Então, talvez aqui coubesse essa encomenda aí para sempre, preparar algum arrasoado para a gente mandar para o Poder concedente. O que é que lhe parece? Doutor, meu, eu imagino que possa ser um ofício do senhor encaminhando a nota técnica 85 de 2012 da SFF. Eu, no parágrafo 10 aí do voto, eu reproduzo um trecho da nota técnica, e essa nota técnica aborda justamente a situação da CEA, e esse trecho é reproduzido, vale até a menção, em que a SFF aduz com o elevado índice de perdas da distribuidora, os prazos demasiadamente longos de recebimento de seus consumidores, os elevados custos operacionais, e essa inadimplência setorial, que não permite a aplicação dos reajustes, podem botar em risco o próprio sistema interligado no momento em que a CEA for interligada. Então, acho que essa nota técnica, ela está bem ilustrativa, imagino que ela mesma possa ser encaminhada. Pois é, mas além dessa questão, que na verdade já é de conhecimento, mas eu digo assim, e a solução de contratação da energia, porque a concessão lá, ela tem que continuar, né, a concessão pode até não ser com a concessionária atual, mas a concessão tem que seguir. E aí a minha preocupação é que, não sei se tem já desenhado uma alternativa para essa questão da compra de energia pela CEA, para atender o seu mercado, porque pelo que me consta, até então ela vem sendo suprida de maneira, eu diria, até precária pela Eletronorte, em grande medida, que parece-me que não tem disposição de seguir suprindo depois da interligação. A minha preocupação é que vamos estar aqui diante de uma situação que a empresa estará interligada, e vai ter que ter uma solução, talvez diferente da tradicional, que é ter contrato no ambiente regulado, né. Mas essa questão talvez precisar, talvez puder ser complementada essa nota, mapeando, se é que conseguimos mapear, as alternativas de solução para essa questão que se avizinha, né. Eu acho que para os próximos meses já deve, não sei se o Ivo tem essa informação, completando a interligação lá de Manaus para agosto, né, quer dizer, está muito próximo, né. Entendeu? Aí é assim, né, se for um estudo de alternativas, de contratação no sistema interligado, aí tem que ser assim, né, a preparar um... Talvez fazer uma outra nota, uma razoada, enfim, uma reflexão em torno do assunto, a gente encaminharia esses dois documentos, né. Eu acrescento aqui uma determinação para que a SEM realiza um estudo de alternativas de contratação da SEM no momento em que ela for interligada. É isso, né. É isso, é isso que é a minha sugestão. Ok, em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu por excluir a SEM do leilão A-5-2010, ratear o montante de energia relativa à declaração de necessidade de compra da SEM no leilão A-5-2010, entre as demais distribuidoras na proporção da energia por elas adquirida, e reconhecer como involuntária eventual sobre a contratação, decorrente do referido rateio, desde que é observado pela distribuidora o dever de máximo esforço para adequação do seu nível de cobertura contratual. E também decidimos por encaminhar um documento ao Ministério de Minas e Energia, que é a nota técnica elaborada pela SFF, e uma que será elaborada pela SEM estudando a alternativa de suprimento à SEM depois da sua interligação. Bem, aqui não precisamos colocar um prazo, a SEM está ali, certamente é uma questão que podemos fazer rapidamente, dada até urgência em função da proximidade da interligação. Próximo item.